Estamos vivendo um momento de graça, porque graça é a expressão do amor de Deus. E tudo é a expressão do amor de Deus se nós não ficamos na aparência das coisas. A aparência de luta, de aflição, de dor, mas o que Deus está construindo para aqueles que o amam, para aqueles que são abertos ao seu amor, é alguma coisa que, como lembrava São Paulo, nem o olho humano viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano jamais imaginou o que Deus preparou no seu amor para aqueles que são seus filhos. Diante de todas as lutas que nós estamos vivendo, perplexidades, confusões, ansiedades, dores, luto, nesse momento de pandemia, a coisa mais importante é quanta oportunidade de amor nós vamos poder ter e vamos tendo para viver e cultivar aquilo que é realmente o essencial, aquilo que tem valor, a vida, a vida que não acaba, mesmo quando a vida material, corporal, passa pela sua morte, a vida continua em Deus, a pessoa continua para a esperança da ressurreição. Aquilo que Jesus já viveu e que nos deu como o supremo dom de Deus, a vitória sobre o mal, sobre a morte e uma vida em plenitude. Por isso, irmãos, aproveitemos esta oportunidade, oportunidade de amar, de servir, de cuidar, oportunidade de ter delicadeza naquilo que nós fazemos, consciência daquilo que pode ser útil para o próximo, para nós, para todos, que nosso pensamento seja de paz, não de aflição, que os nossos pensamentos e as nossas ações sejam de construção, não de desespero, não, de esperança, de certeza de que o bem, o bom é sempre maior e o coração humano é sempre maior do que todas as suas dificuldades. Que Deus nos abençoe com o dom do seu Espírito, sabedoria de poder entender bem as coisas, sensibilidade de poder perceber as necessidades, cuidado, ternura, delicadeza, prontidão, perdão, reconciliação, quantas coisas a gente pode colocar no lugar de uma vida em que nós fomos, quem sabe, colocando uma pedra em cima, mas não resolvendo. É hora de resolver, é hora de estar bem, porque conosco todos estarão bem, aqui e além. Deus nosso Senhor os abençoe e vamos viver juntos com toda a força e esperança, esta hora que é a hora de graça. Amém.